Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 10 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos de 1 a 11. Consolai, consolai o meu povo. Eis o vosso Deus. Vem como um pastor. O Advento é um tempo espiritual forte e intenso, mas, no mesmo tempo, é também um tempo de serena alegria, de paz, de esperança. Acabou a escuridão. Acabou o sofrimento. Está chegando o tempo do abraço pleno com o nosso Deus. Ele vem no nosso meio, como um bom pastor. Jesus devia pensar nessa profecia, quando se definiu o bom pastor. Preparemos-nos a esse grande momento de plena comunhão com Deus. Do livro do profeta Isaías Consolai, o meu povo, consolai-o, disse o vosso Deus. Falei ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que a sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ele recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, a plenar na solidão a estrada do nosso Deus. Nivele-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alijem-se as asperezas. A glória do Senhor, então, se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Dizia uma voz, grita, e respondi, o que devo gritar? A criatura humana é feno, toda a sua glória é como a flor do campo. Seca o feno, murcha a flor ao soprar o Senhor sobre eles. Sim, o povo é feno. Seca o feno, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus fica para sempre. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Diz-lhe a cidade de Judá, Eis o vosso Deus, eis que o Senhor vem com poder. Seu braço tudo domina, eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apasenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje também queremos meditar sobre a ternura de Deus que se manifesta no Natal, a partir de uma homilia bonita do nosso Papa Francisco. Ao longo do caminho da história, a luz que rasga a escuridão nos revela que Deus é Pai, e que a sua paciente fidelidade é mais forte do que as trevas e do que a corrupção. Nisto consiste o anúncio da noite de Natal. Deus não conhece a explosão de ira, nem a impaciência. Permanece lá, como o pai da parábola do filho pródigo, à espera de vislumbrar, ao longe, o regresso do filho perdido. E todos os dias, com paciência. A profecia de Isaías anuncia a aurora de uma luz imensa que rasga a escuridão. Ela nasce em Belém e é acolhida pelas mãos amorosas de Maria, pelo afeto de José, pela maravilha dos pastores. Quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento do Redentor, fizeram-no com estas palavras. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O sinal é precisamente a humildade de Deus. A humildade de Deus elevada ao extremo. É o amor com que Ele, naquela noite, assumiu a nossa fragilidade, o nosso sofrimento, as nossas angústias, os nossos desejos e as nossas limitações. A mensagem que todos esperavam, que todos procuravam, nas profundezas da própria alma, mas não era que a ternura de Deus. Deus que nos fixa com olhos cheios de afeto, que aceita a nossa miséria. Deus apaixonado da nossa pequenez. Continua o nosso Papa Francisco em outra ocasião. Na segunda parte do seu livro, Isaías dirige-se ao povo com o anúncio de consolação. Consolai, consolai o meu povo, disse o vosso Deus. Fortalecei Jerusalém. Diz ele em alta voz, Deus, que as suas lutas terminaram, que a sua falta foi espiada. Deus Pai consola, suscitando consoladores, aos quais pede para animar e consolar o povo, os seus filhos. Anunciando que acabou a tribulação, terminou a dor e os pecados foram perdoados. É isto que cura o coração aflito e assustado. Por isso, o profeta pede que se prepare o caminho para o Senhor, abrindo-se aos seus dons e à sua salvação. Para o povo, a consolação começa com a possibilidade de caminhar pela vereda de Deus, uma senda nova, endireitada e viável, um caminho a preparar no deserto, de modo a podê-lo atravessar e regressar à pátria. Porque o povo, ao qual o profeta se dirige, vivia a tragédia do exílio na Babilônia, e agora esse povo ouve dizer que poderá voltar para a sua terra, através de um caminho que se tornou fácil e amplo, sem vales nem montanhas, que dificultem o caminho, uma estrada aplainada no deserto. Portanto, preparar esta vereda quer dizer preparar um caminho de salvação e de libertação de todos os obstáculos e tropeços. O exílio foi um momento dramático na história de Israel, quando o povo perdeu tudo. O povo tinha perdido a pátria, a liberdade, a dignidade e até a confiança em Deus. Sentia-se abandonado e sem esperança. O deserto é um lugar onde é difícil viver, mas exatamente ali é possível caminhar agora para regressar não só à pátria, mas a Deus e voltar a esperar e sorrir. Quando estamos na escuridão, nas dificuldades, não sorrimos. E é precisamente a esperança que nos ensina a sorrir para encontrar o caminho que conduz a Deus. Uma das primeiras coisas que acontecem com as pessoas que se desligam de Deus é que deixam de sorrir. Talvez sejam capazes de dar uma gargalhada, uma após a outra, uma piada, uma risada, mas falta o sorriso. Só a esperança suscita o sorriso. É o sorriso da esperança de encontrar Deus. A vida é muitas vezes um deserto. É difícil caminhar na vida. Mas se nos confiarmos a Deus, ela pode tornar-se bonita e ampla como uma rodovia. É suficiente nunca perder a esperança, continuar a crer sempre, apesar de tudo. Quando nos encontramos diante de uma criança, talvez possamos ter muitos problemas e dificuldades. Mas o sorriso nos vem por dentro, porque estamos perante a esperança. A criança é sempre uma esperança. E assim devemos saber ver na vida o caminho da esperança que nos leva a encontrar Deus, o Deus que por nós se fez menino. e isso nos faz sorrir. Nos dá tudo. Depois, exatamente estas palavras de Isaías são citadas por João Batista na sua pregação, que convidava à conversão. Assim rezava Uma voz que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor É uma voz que grita onde parece que ninguém possa ouvir. Quem pode ouvir no deserto? Que clama na confusão devida à crise de fé. Não podemos negar que o mundo de hoje está em crise de fé. Disse Creio em Deus Sou cristão Sou daquela religião Mas a tua vida está muito distante de ser cristã Muito longe de Deus A religião, a fé decaiu numa expressão Creio? Sim Mas aqui trata-se de voltar para Deus Converter o coração a Deus E percorrer este caminho para o encontrar Ele espera-nos Esta é a pregação de João Batista Preparar Vamos preparar o encontro com este menino que nos restituirá o sorriso Quando João Batista anuncia a vinda de Jesus É como se os israelitas ainda estivessem no exílio Porque vivem sob a dominação romana Que os torna estrangeiros na própria pátria Governados por ocupantes poderosos Que decidem sobre as suas vidas Mas a verdadeira história Não é feita pelos poderosos Mas por Deus Juntamente com os pequeninos A verdadeira história Que permanecerá para a eternidade É escrita por Deus Com os seus pequeninos Deus com Maria Deus com Jesus Deus com José Deus com os pequeninos Assim termina o nosso Papa Francisco E à luz de suas palavras Vamos ouvir de novo o trecho Que hoje a liturgia nos doa Consolai o meu povo Consolai-o Disse o vosso Deus Falei ao coração de Jerusalém E dizei em alta voz Que a sua servidão acabou E a expiação de suas culpas Foi cumprida Ela recebeu das mãos do Senhor O dobro Por todos os seus pecados Grita uma voz Preparai no deserto O caminho do Senhor Aplainá na solidão A estrada do nosso Deus Nivele-se todos os vales Rebaixem-se todos os montes E colinas Endireite-se o que é torto E alijem-se as asperezas A glória do Senhor Então se manifestará E todos os homens Verão juntamente O que a boca do Senhor falou Dizia uma voz Grita E respondi O que devo gritar A criatura humana é feno Toda a sua glória É como a flor do campo Seca o feno Murcha a flor Ao soprar o Senhor sobre eles Sim, o povo é feno Seca o feno Murcha a flor Mas a palavra de nosso Deus Fica para sempre Sobe a um alto monte Tu que trazes a boa nova A Sião Levanta com força a tua voz Tu que trazes a boa nova A Jerusalém Ergue a voz Não temas Diz-lhe a cidade de Judá Eis o vosso Deus Eis que o Senhor Vem com poder Seu braço Tudo domina Eis com ele Sua conquista Eis a sua frente A vitória Como um pastor Ele apacenta o rebanho Reúne com a força Dos braços Os cordeiros E carrega-os ao colo Ele mesmo Tange as ovelhas mães Vamos dedicar mais um minuto Para sobrinhar E anotar as frases Que mais falam Ao nosso coração E anotar as frases E anotar as frases E anotar as frases Se inscreva no canal. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos abra a alegria de Deus a experimentar esse imenso dom que Jesus dá a todos aqueles que se abrem a Ele. Amém. Vamos refletir mais um minuto em como podemos colocar em prática este nosso propósito. Amém. 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 Consolai, consolai o meu povo. Paz e alegria a todos. Preparai no deserto o caminho para o Senhor. Paz e alegria a todos. 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 Deus tem cuidado de vós. Sim, Deus tem cuidado de vós Sua força é o amor derramado entre nós Porque Deus tem cuidado de vós Deus tem cuidado de ti Sim, Deus tem cuidado de ti Sua força é o amor derramado sem fim Porque Deus tem cuidado de ti Ele não permitirá que um amado seu Sofra mais do que possa suportar Ele assim prometeu e cumprirá Toda lágrima há de enxugar Levanta-te, alegra-te Aflições no mundo encontrarás Levanta-te, alegra-te Porque é certo a vitória virá Virá, virá, virá É certo a vitória virá Chegou, chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Obrigado.